Alô, alô pessoal, tudo certinho aí? Estamos aqui mais uma vez para conferir o seu astral, né? Semana 12 a 18 de setembro, lua crescente que começou dia 9, né? E a lua crescente geralmente traz alguns obstáculos, mas traz também a recomendação, hein? Não é hora de pisar no freio, não. Continue acelerando com fé, com determinação para você alcançar os seus objetivos, beleza? Agora sim, conferindo o seu astral. Câncer. Olha aí, cancerianas, cancerianos, pode surgir uma boa oportunidade na vida profissional, então muita atenção, né? Não deixe passar não, porque nem sempre o burro passa riado. Conhece esse ditado, né? Essa semana também pede muito cuidado e clareza ao se expressar, exatamente, para não acontecerem mal entendidos, para ninguém entender áreas por bugares, perfeito? No amor, uma viagem para visitar uma pessoa querida pode animar o seu coração, hein? Pode trazer um fato novo legal aí. Aposte na sua sensualidade para reatar o romance com o ex-amor. Valeu, cancer? É isso aí, pessoal. Para saber mais é só navegar no meu site, né? Comprar também o seu mapa astral em formato de livro aqui, o mapa astral em formato de livro. E não se esqueçam, toda terça, toda quinta, a partir das 4 horas da tarde, eu estou no Facebook ao vivo com você. E quero também você no YouTube, né? É só entrar lá, clicar em inscrever-se e depois naquele sininho para você receber o aviso de quando vai pintar vídeo novo do João Bidu no pedaço, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você nesta semana, tá?